É o DJ L.A. tá oceitando o beat, porra DJ L.A. no toque do beat, caralho Se liga, menina Esse é o L.A. Pode mamar, pode mamar Pode sentar, pode sentar Pode mamar, pode mamar Pode sentar, pode sentar Vou penetrando A sua chama só paro quando gozar Vou penetrando A sua chama só paro quando gozar É o DJ L.A. tá ou senta no beat, porra DJ L.A. no toque do beat, caramba Me liga, menina Esse é o L.A. Pode tomar, pode tomar, pode saltar Vou penetrando, a sua chota só parou quando eu gozar Vou penetrando, a sua chota só parou quando eu gozar Vou penetrando, a sua chota só parou quando eu gozar Vou penetrando, a sua chota só parou quando eu gozar Vou penetrando, a sua chota só parou quando eu gozar Vou penetrando, a sua chota só parou quando eu gozar E o que?